E aí, aqui tem um edific aqui e tem outra pampia azul E aí, tem, mano, tem duas pampias azul aqui, mano, duas pampias azul aqui onde eu tô E aí, eu tô indo pegar uma Kit médico E aí, Gustavo, cadê? Você tá com quantos de material? Coloca o jump aí, Pabllo E pra onde? Pro safe Ixi, come, come, come Subiu o cara nessa montanha aqui, ó Eita Porra do parado Eu vou subir essa montanha aqui Pra que que você ia subir? É, crianças, voltem Voltem, crianças Não Não, mas é um modo de jeito diferente, tá ligado? Tem um rifle verde aqui em cima Verde Agora tô com chuva Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Fica uma coisa roxa ali debaixo da casa, eu lembro que eu sumia. Debaixo da onde? Da casa. Tem uma barriguinha de ferro ali. Barbosa, olha o seu cano ali, ele foi parar debaixo. Olha, N.O. aqui, seu cano ali, Barbosa. Fala, Barbosa, falei que você tinha quebrado o cano. Sai fora. Falei que eu falava que foi o cano. Sai fora. Pode ir, eu não quero morrer não. Eu não quero morrer não. Você vai querer ir lá ou não? 50 negros pra pegar um drop. O que é isso? Mostra. Você vai querer subir? Eu ainda tenho de vida pra abrir um drop e não pegar nada. Você vai querer subir ou não? Subir lá embaixo ou subir lá embaixo? Subir lá embaixo. Olha só, mano, tem uns bagulho aqui, ó. O que? Ah, não dá pra quebrar. Vem que os caras tá falando que eu sei tipo um escubo do cubo. É um escubo do cubo. É como eu vou usar esse medkit aqui pra eu curar 11 de vida. Beleza. Não quer o vira-vira não, cara? Vai, baby. Mano, olha que partida bosta. Ninguém matou ninguém. Oh, mano, a moral, velho. Tem gente vindo aqui. Ah, é o Gustavo, pô. Barulho alto, velho. Ué, nós não vai ganhar, velho. Oh, tem um baú aqui, ó. Tem outro kit médico aqui, ó. Pra quem poder pegar. Oh, caramba. Sai fora, velho. Tá indo o carro, pô. Pô, tu não viu não, cara? Não sei se o Gustavo pegou. Aqui, ó. Aqui, pô. Ué, é aquele castelo lá, mano. Lá no Colinas Assombradas. Que brilho, essa foda aqui. Tem um loot mó bom lá, pê. Vai lá, tem loot bom. Tem. Tem gente aqui, mano. Tem gente aqui. E aí, Pablo? Já era, mano. Minhas balas de fugir e ir embora. Certa aí, Pablo. O cara dá um... Cama aqui, ô Vinícius. Eu tenho. Eita, sabe do que foi? O Aliame? O cara lá embaixo no posto. Vai chupar no... Vai chupar no... Fica no... Aí, aí, você vai ficar... É o Gustavo que estou doente... Vamos ficar em cima da casa... Lá nós tem mais visibilidade de tudo. É o Gustavo doente. Os cara estão embaixo no posto. Olha o Gustavo doente. É o Gustavo doente. Olha os cara ali, ó. E aí, chega aí, mano, vou ficar em cima da casa que nós temos mais visibilidade, nós ficamos mais seguros. Eu tô vendo os caras tretando aqui, ó. Olha os caras que eu tô indo forte em cima da casa. Olha, se para eles, você não escuta eles, 482, se para eles, se para eles, se para eles, se para eles. Opa. A minha tá tremendo. A minha tá tremendo. Só me tirando os outros manos de 75 lá fora, parece parado. Barbosa, o que você quer fazer, Barbosa? Você vai morrer, mano. Calma, cara. Calma, calma. Meu pênis. Não, 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 dá essa snap aqui, tu não consegue usar, não. O tiro não chega, Gustavo. O tiro não chega. Chega sim, pô. É ele que não tá acertando. Põe essa snap aqui, cara. Não sabe usar essa bocha, não. Mas, né, se for isso, vai ter muita bola, porque ele vai... Não, eu levei, cara. Pelo amor de Deus, cara. Como assim, cara? É o jeito né Não, tem um vira-vira aqui Agora os cara não muda Mas dá pra eles subirem Os cara tão tudo lá embaixo, os cara vão querer subir Vixe, ouça isso, ouça isso Será que é melhor dar um que você ficar agora? O cara tá sem chuva Um dos cara que eu tava atirando tava sem shield O cara tava sem shield A internet veio largar logo agora, velho Impressão minha Impressão minha E aí E aí E aí Ah, mano Como assim, cara? E aí 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 E aí